A população paraense recebeu desde o dia 9, 1951 novos policiais da Polícia Militar, que serão empregados nos batalhões de diversos municípios do Estado. A formatura de conclusão do curso de formação de praças ocorre em Belém, Santarém, Marabá, Paralpebas, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Tucuruí, Redenção, Conceição do Araguaia, Paragominas, Bragança, Capanema, Altamira, Abaetetuba, Itaituba, Souri e Breves, polos de formação dos novos policiais. A programação iniciou em Belém, Santarém, Castanhal, Barca Arena, Capanema, Bragança e Tucuruí. A solenidade de formatura ocorreu na última segunda-feira. Já em Paralpebas, Marabá, Breves, Souri e Conceição do Araguaia, a celebração será na quinta-feira. Dia 12. E na sexta, dia 13, ocorre em Santarém, Altamira, Paragominas e Itaituba, que vão comemorar a formatura dos novos praças, com reforço efetivo da Polícia Militar, que atingirá 16,5 mil militares em todo o Pará. Foram nove meses de formação com mais de 1.800 horas de instruções, dentre elas abordagem policial, ética, cidadania e direitos humanos, treinamento físico militar, primeira intervenção em crises, defesa pessoal, armamento, munição e tiro. Além de seis disciplinas voltadas para a área do direito, a disciplina estágio supervisionado representou 200 horas-aulas do curso e serviu para a vivência profissional dos então alunos na prática da atividade policial militar.